Fala família, Luiz do Cunara! E como vocês já viram aqui no título desse vídeo, hoje a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre os comandos básicos e essenciais, o comando senta especificamente. Isso porque o comando senta é muito importante para a abertura da cabeça do nosso animal de estimação, para que eles entendam que tem muitos outros comandos que eles podem aprender também, e é a base da boa educação. Porque o comando senta nada mais é do de uma postura muito natural para os cães, porque assim eles conseguem sentar e relaxar, também eles conseguem sentar e observar muito melhor o que eles precisam, e isso ajuda muito no nosso dia a dia com eles, não é mesmo? E a partir do senta também que vai ensinar o comando fica, o comando vem, o comando vai para o seu lugar também, que seria o target. São quatro comandos que eu julgo muito importantes para a gente ter uma boa educação nos nossos pets, tá bom? Então pessoal, para começar a aula de hoje eu vou chamar aqui meu aluninho Patek, que vai mostrar para a gente a base de como iniciar realmente o comando senta, tá? Vou chamar ele aqui. Olha o meninão aqui ó, esse rapaz é um alasca do Klikai, ele tem menos de um ano, ele é bem jovem e está aprendendo muito bem, e eu quero mostrar para vocês como que a gente começa realmente o comando senta. Qual que é a ideia aqui? Primeiro eu preciso que ele fique de pé, bonitão. Fica. Vamos lá, de pé. E eu também vou precisar de uma guia, sempre que eu mantendo ele próximo de mim, nada mais do que isso. E o principal é que ele entenda a mecânica desse comando, que nada mais é do que encostar o bumbumzinho dele no chão, sem deitar. Você viu que ele já foi deitando? Então de novo eu vou pôr ele de pé. Isso. Fica. E ajudo ele a sentar. Deitou de novo. Então agora eu vou ajudar ele de uma outra maneira. Senta. E com a minha outra mão, eu mantei ele de pé. Muito bem. É isso aí. Muito bem. Aê. Sem fazer força, sem precisar de nada. É simplesmente achando os pontos principais dos cães, que ele vai sentar com muita naturalidade. Tá bom? Essa é a primeira parte, a parte mecânica. E agora que você já percebeu que o seu cachorro já fez muitos movimentos mecânicos, ele já está entendendo realmente a mecânica desse comando. Chegou a hora de condicionar realmente o nome com a função que ela tem que fazer. E agora eu chamei a Betana, uma Border Collie, né? Já é mais mocinha. E aí ele vai mostrar para vocês o que ele tem que fazer. Usando um pouco da mecânica ainda do meu corpo, eu abaixei aqui, ela já sentou também. Eu mostro para ela que ela acertou. Muito bem. Então, ó. Vem aqui de novo. Só de eu fazer isso aqui, ó. Ela já senta. Muito bem. Vem aqui. Senta. E cada vez menos eu tenho que fazer essa parte mecânica. E ela vai associando, vem, que é esse movimento final que eu quero. O senta. Percebeu que ela está evoluindo muito bem? Olha quem aparece. Tudo bem. Vou te dar uma comidinha para ela gostar ainda mais do treino, para ela achar muito mais bacana. Tá? Vem aqui, B. Senta. Isso. Vai chegar o momento que eu não vou precisar fazer mais nada. Simplesmente olhar para ela, trocar a atenção e falar. Betana, senta. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Né? Vou tirar aqui. A linha de treino. A gente vai trabalhar agora livre. Vem, B. Aqui, ó. Senta. Muito bem. Vocês vão utilizar ainda os comandos verbais e gestuais, quantas vezes vocês acharem necessário. Mas até chegar o momento que eu vou olhar para a Betana. Senta. E só de falar, ela realiza o comando. Muito bem. É isso aí. Muito bom. Isso aí. Vem aqui. Senta. Muito bem. E, claro, pessoal, é muito importante. Muita repetição, paciência e atitude. Sem isso, nunca vai dar certo o comando algum que você queira ensinar para o seu animal de estimação. Nem trabalhar nenhum aspecto da boa educação na sua casa. Tá bom? Então, muita repetição, muita paciência, muita atitude. Reminência. É? E os dois merecem. Repetição. Não. Pessoal, vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal, certo? Fiquem ligados. Fiquem ligados. Fiquem ligados. Obrigado.